Bom dia a todos, é um prazer compor essa mesa e pela primeira vez ao lado de alguns colegas que me antecederam. Na pessoa do doutor Alessandro, eu agradeço o convite e a minha intenção, o tema que me foi dado, ele é bastante árduo pelo seguinte, quando se fala em atividade meio e atividade fim, para fim do ICMS, exigem assumirmos alguns pressupostos e, assumirmos alguns pressupostos, eles dizem respeito exatamente a entender um pouco o que é o ISS. E, para entender um pouco o ISS, o Alberto muito bem colocou aqui essa dificuldade que existe tanto na doutrina quanto na jurisprudência, em demarcar o que é efetivamente a materialidade desse imposto. Rapidamente, para quem quiser também entender um pouco isso, basta vocês olharem os capítulos e as sessões que tem no Código Tributário Nacional, vocês vão ver que o Código Tributário Nacional está estruturado entre tributação sobre patrimônio e renda, tributação sobre produção de circulação de bens e serviços, tributação sobre comércio exterior e tributação sobre situações extraordinárias, guerra e outras coisas mais. Essas quatro grandes categorias foram objeto de um estudo que promoveu a reforma constitucional de 1865. Bom, pois bem, na hora que você olha exatamente o capítulo sobre produtos, a tributação sobre circulação e serviços, a doutrina econômica e a doutrina que também se afiliou a essa interpretação do CTN e o modelo tributário constitucional a partir de 1865, ele trabalha com a figura de que a tributação, quando você está dentro de uma base econômica de circulação ou produção de mercadorias ou produtos em si, tudo isso estará dentro de um campo de incidência do ICM, atual ICMS ou IPI. O que não estiver dentro deste quadro, você pode pensar na tributação de serviços e aí vai entrar aquela discussão histórica também, se é taxativo ou não. Mas, para a gente entender este cenário que a gente está considerando, a gente precisa levar esse pensamento, porque o que sustentou, o que se sustentou nesta adida das embalagens foi exatamente que a embalagem, quando ela é feita para a industrialização subsequente, o caso concreto era exatamente embalagens, o caso que está sendo julgado lá, muito embora movido por uma associação, o caso concreto ali é embalagens destinadas a produtos alimentícios. E o que está se colocando é exatamente este fundamento econômico que é interessante que os senhores conheçam. O que está sendo colocado, inclusive, no próprio parecer do professor Marco, é essa interpretação histórica em que sempre se admitiu que tudo aquilo que se produz, ainda aqui no âmbito de um serviço, e aí entenda, se enquadra também a figura da industrialização por encomenda, ou seja, quem está proximamente na análise, nas discussões de questões do ICMS, vocês podem enfrentar a figura da industrialização por encomenda, e a industrialização por encomenda em que tem fornecimento de produtos do encomendante, em que não há fornecimento de produtos pelo encomendante. Em ambos estes cenários, você tem hoje um entendimento pacificado pelos Estados de que isso sempre pertenceu à tributação do ICMS, por quê? Falaram, não, mas por que tributa-se pelo ICMS se o fabricante não põe produto? Na realidade, ele agrega mão de obra e recebe integralmente produtos do encomendante, porque historicamente parte-se da premissa de que você está dentro de um modelo de tributação, um modelo econômico de tributação, em que tudo que vai ser produzido por este produtor vai ser sujeito a uma operação de industrialização ou comercialização subsequente, portanto, o campo competencial do ICM barra ICMS, desde 1965, veio dentro dessa figura, portanto, ICME. Então, é importante que os senhores tenham esse cenário. E por que isso é relevante? Porque existem alguns parâmetros do STJ que quebram esses paradigmas. Se vocês pegarem hoje, foi exatamente o que moveu essa ADIM 46, 23 ou 21 que está no Supremo. Eu acho até que eu tenho ela aqui. Mas o que moveu essa ADIM foi exatamente esses parâmetros do Supremo Tribunal Federal, perdão, do STJ, fazendo tábula rasa desta orientação, ou seja, desta interpretação histórica, inclusive jurisprudencial, de que aquilo que se destina para comercializar e industrializar, seja ou não só serviço, ou seja, serviço com entrega de produtos, ele se sujeita ao ICMS. Quebra-se o paradigma exatamente por conta de uma nova redação, que está na Lei Complementar 116, em que, quando se trabalha com a figura do beneficiamento, não existe mais a redação que havia na Lei Complementar 56, de que beneficiamento, vírgula, sujeita-se ao ISS, o beneficiamento, vírgula, exclusivamente quando tiver produtos fornecidos pelo encomendante da atividade de beneficiar. A partir desta nova redação, o STJ, ele acaba sustentando exatamente que as atividades gráficas, seja elas quais forem, devem se sujeitar ao ISS, independentemente de quem seja o encomendante, faça a comercialização ou a industrialização com aquele produto realizado pela atividade gráfica. E o fundamento de decidir do STJ é exatamente essa modificação que veio, a partir da Lei Complementar 116, dizendo que o beneficiamento, ele se sujeita ao ISS em qualquer hipótese, independentemente de o beneficiador receber produtos do encomendante. O que significa isso? Esta indústria gráfica, ou seja, esse segmento econômico de atividades gráficas, viu que o modelo econômico deles sofreria um significativo abalo, por conta de formação de preços. Ou seja, o produtor de embalagem que fornece para uma indústria de alimentos teria que parametrizar o seu produto agora com o ISS, não mais com o ICMS. Levando em consideração, é o problema, Pedro, mas vale a pena, porque o ISS é 5, o ICMS é 18, então é mais barato em termos, porque o ISS é custo e o ICMS não. Então, na formação do preço do encomendante, e essas diferenças de alíquota, ela é extremamente relevante, porque os 18% tributados muitas vezes valem mais a pena, porque elimina esse efeito mediante a propriação de crédito. É isso que motivou essa ação, essa adínua no Supremo. Bom, e por que eu estou colocando esse aparato, senhores? Bom, Pedro, mas o senhor não falou nada até agora de atividade meio, atividade fim. Eu não falei porque era necessário exatamente demarcar o que é pressuposto do ISS. Ou seja, como o Alberto falou no início, falar sobre o ISS hoje pressupõe a gente entender essa materialidade que rapidamente ele esboçou. E essa materialidade, quando se diz que, bom, o que é prestar serviço, o que é prestar serviço, me preocupa, porque hoje falar que prestar serviços, pelo menos na pragmática do Supremo, que prestar serviços é exclusivamente a obrigação de fazer, eu ponho pelo menos três pontinhos, eu já não falo isso com segurança, porque já não é possível saber qual é a posição do Supremo se nós tentarmos entender o que aconteceu nessa decisão que ele fala da sessão de marca e o que vai acontecer nessa decisão das embalagens. São cenários que não se aproximam e que partem de duas premissas ali. Independentemente disso, estou passando para os senhores uma perspectiva muito pragmática, sem entrar particularmente em questões doutrinárias, porque nas questões doutrinárias nós vamos ver autores caminhando para os dois lados. Mas, de qualquer forma, quando se fala prestar serviço, como o Alberto mencionou, ou seja, não é algo, não é só o serviço em si, mas o prestar serviço é bastante interessante, porque na doutrina e na própria jurisprudência você consegue encontrar alguns precedentes que confirmam isso. Além do próprio 116.1.2, que está superado, demarcar o que é prestar serviços, curiosamente, a gente pode encontrar, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, num precedente que julgou o imposto sobre transportes que hoje é pressuposto de incidência do ICMS, o transporte interestadual e intermunicipal. Por que isso? Porque é exatamente neste precedente, que foi exatamente a possibilidade de você, eu não lembro agora o caso concreto, mas foi um voto do Moreira Alves, todos saibam que Moreira Alves, a origem histórica do ministro e hoje, o professor Moreira Alves, sempre foi civilista, então ele conhece como poucos o Código Civil, e ele, neste julgamento do imposto sobre transportes, ele demarcou esta figura de que o serviço de transporte em julgamento, ele não poderia ser entendido, o serviço ali, como algo diferente da atividade de prestar. E foi exatamente ele que trouxe, no âmbito de um precedente do Plenário do Supremo, aquilo que estava consignado bastante claro na doutrina civilista, de que serviço pressupõe uma atividade com um determinado resultado. O caso específico de serviço de transporte, e foi ali que Moreira Alves, ele diz, existem atividades que estão subordinadas a uma obrigação de fazer, que pressupõem resultado. E o caso concreto que ele dava era exatamente a atividade de transportar. A atividade de transportar pressupõe resultado, pressupõe o ter, o contratante do transporte, concordado em que aquela atividade de prestar havia culminado um determinado resultado satisfatório para o tomador daquele serviço. E aí ele introduz aquilo que na doutrina civilista era bastante claro, o serviço, em algumas hipóteses, ele também se realiza mediante a conjugação de uma atividade mais um resultado. E é interessante, vamos buscar nos civilistas que falaram isso, o próprio Moreira Alves vai citar Pontes de Miranda. E Pontes de Miranda tem um exemplo que eu acho fantástico para falar exatamente desse cenário que o ministro Moreira Alves falou no âmbito do Imposto sobre Serviço de Transporte. Ele falou, olha, a atividade de transportar, ela pode estar segmentada em dois cenários extremamente legítimos, submetidos a um contrato de transporte, só que um totalmente diferente. E ele dá um exemplo muito poeril até, mas de uma clarevidência fantástica. Pontes de Miranda, no Tratado de Direito Privado dele, ele diz o seguinte, eu posso ter uma situação empática em que eu contrato uma pessoa simplesmente para a atividade de levar um carro para um certo trajeto, mas eu não fixo efetivamente o local da entrega. Ele fala, esta atividade em si considerada, ela pode ser qualificada como um serviço de transportar, ou seja, a atividade imaterial em que não necessariamente eu fixo um resultado como necessário para que se dê concluída aquela atividade. Então, isso daqui pode estar dentro de um contexto de transportar, ou seja, simplesmente percorrer uma determinada, uma atividade de transporte, um determinado percurso. Assim como eu também posso ter, dentro desse contexto, a atividade necessariamente concluída, ou seja, só se realiza a atividade em que obriga-se o tomador a pagar o preço a partir do momento em que ele dá por tomado o serviço, ou seja, dá por concluído. Isso é interessante para justificar porque exatamente dentro dessa figura, se a gente quiser extrapolar por uma teoria, é exatamente aqui essa discussão que você tem entre atividades meio e atividades fim. Ao se falar em atividades meio e atividade fim, necessariamente nós precisamos recorrer àquilo que o direito privado fala. se nós admitirmos que o ISS é prestar serviços e, nesse aspecto, ainda que se queira, ainda que se admitamos que o Supremo pode mudar de interpretação sobre se é só obrigação de fazer ou não, ainda que se possa admitir isso, necessariamente não haverá uma mudança de pensamento do Supremo para falar que não é obrigação de fazer. O que o Supremo pode talvez falar em relação à questão de marca é que compreende também as obrigações de fazer, o que significa, portanto, que precisamos estudar o que significa a regra de obrigação de fazer e quem vai estudar isso são os civilistas. Não somos nós, tributaristas, por mais pretenciosos que possamos ser. Ou seja, não somos nós que vamos resolver esse assunto. E aí, nesse aspecto, eu lembro muito de Geraldo Ataliba falando. Você quer se tornar um tributarista? Ótimo, vai estudar o direito privado. Sempre falava isso. Por quê? Porque é aquilo que a doutrina tributarista sempre fala que o direito tributário é um direito de superposição. Esse é um exemplo muito claro. Saber o que é serviço de transporte ou saber o que é serviço é o direito privado que vai tratar. Bom, pois bem, vamos a esse direito privado. E quando nós chegamos a esse direito privado, a gente vai verificar que a esta obrigação de fazer, ela necessariamente é discutível entre as partes. E isso que é extremamente interessante. Os tributaristas, infelizmente, rogam-se, talvez, numa soberba, de chegar e falar que não, o serviço é isto. Como se tivesse uma definição a priori. Quando nós vamos, nos civilistas, há uma situação muito aberta em que, até pela liberdade de contratar, eu posso contratar uma atividade, uma obrigação de fazer, que seja só a atividade em si, o processo de produção. E eu posso contratar o processo, mas o resultado. Eu vou dar um exemplo que é muito corriqueiro. Eu posso contratar a atividade de uma determinada pintura, em que eu estou contratando só o processo de pintar, e eu posso contratar a atividade de pintura com resultados e qualidades XYZ. O que significa, portanto, que se aquela atividade de pintar e eu promover, se eu conseguir demonstrar que aquela atividade não possui as características XYZ, muito embora o processo tenha sido contratado, eu não tenho o produto. porque o produto não foi a atividade. O produto foi a atividade mais característica XYZ. Da mesma forma, eu posso contratar só o produto, o que significa que a atividade é pressuposto. Entra aí a figura da atividade de meio. Ou seja, a atividade de meio pressupõe sabermos o que foi combinado pelas partes contratantes. ou seja, quando uma... É extremamente importante nós termos essa premissa, porque, partindo do fato de que não é o direito privado, não é o direito tributário, perdão, que define o que é serviço, nós temos que nos submeter a esta liberdade de contratar. O que é que foi estabelecido pelas partes? Ou seja, eu preciso necessariamente ir ao contrato, verificar a partir de que momento o tomador do serviço se torna devedor da remuneração. Porque a partir deste momento é que eu posso falar a incidência do ISS. Por que, senhores? Porque se o ISS incide sobre prestar serviço, prestar serviço é efeito do contrato de serviço contratado. Ou seja, o ISS não incide sobre o contratar serviço, mas incide sobre o ter prestado serviço, portanto, é efeito do contrato. Logo, se é efeito do contrato, até por questão de capacidade contributiva, que isso é princípio constitucional, eu só posso falar que o prestador é credor da remuneração e, portanto, agora ele passa a ser devedor do ISS a partir do momento que ele se tornou devedor, não para fim do fisco, mas sim no âmbito do direito privado. Bom, mas quem é que regula isso? Quem é que regula isso é um princípio que antes estava previsto no Código Civil de 1916, no 2002 não está. Mas é incorporado isso pela doutrina civilista. Havia um dispositivo que eu não me recordo agora, do Código 16, que dizia que o credor, ou seja, num contrato bilateral, a outra parte só pode cobrar aquilo que lhe é de direito se demonstrar que a parte contratante concluiu a dela. Ou seja, havia um dispositivo expresso nisso, que é tipicamente de um contrato bilateral. Ou seja, direitos e deveres para ambas as partes. Significa que eu só posso cobrar o preço se alguém executou o serviço. Eu só posso cobrar o preço se alguém vendeu a mercadoria. E para executar serviço ou para vender mercadoria, eu preciso que o comprador da mercadoria e o tomador de serviço diga eu recebi a mercadoria, eu recebi o preço. Significa, portanto, que se o contrato previr exatamente que o serviço não é meramente a atividade, mas a atividade com o resultado, sim, um resultado desta e daquela forma, não adianta eu falar que a atividade meio deve ser tributada. Porque, na realidade, quem regula isso é o Código Civil. E o Código Civil diz que aquela execução da atividade meio, ou seja, o processo de execução não permite ainda para este prestador fazer jus ao preço. Se ele não faz jus ao preço, não há incidência tributária para fins do ISS. Então, me parece aqui até controlando o meu tempo, acho que são dois ou três minutos, se não me engano, dois minutos, é extremamente importante, ao se pensar em atividade meio e atividade fim, que não se tenha isso por uma definição a priori. Porque, primeiro, essa definição a priori não é dada pelo direito tributário, nem tampouco pela jurisprudência, que muitas vezes, equivocadamente, se apega a esta figura de atividade meio e atividade fim, quando, na realidade, atividade meio e atividade fim, curiosamente, quando nós vamos nos doutrinadores civilistas, não se discute isso. A criação da figura de atividade fim e atividade meio é tributária, quando, na realidade, quem tem que se discutir isso são os civilistas. E os civilistas são muito claros. O que foi contratado? O que é a obrigação de fazer? Tem até alguns civilistas que são bastante, e aí eu falo, por exemplo, o Caio Mário, ele fala, não, na realidade, não vamos pensar aqui em obrigação, mas em conteúdo de obrigação, prestação. Essa prestação foi considerada concluída, porque é aqui que eu tenho o serviço. Ou seja, eu tenho todas as características contratualmente estabelecidas por meio das quais eu posso dizer, o tomador daquele serviço está obrigado a pagar o preço? Sim ou não? Então, não há como se definir uma característica a priori para fins de incidência do ISS sem levarmos em consideração esses cuidados de que quem é que define a incidência do ISS aqui não é o direito tributário. O direito tributário pode falar, não, é a prestação do serviço, sim, só que prestação do serviço dá-se por concluída nos termos do Código Civil. E ao se nós formos ao Código Civil nós vamos verificar que prestar serviço depende, eu posso ter o serviço com o resultado, que é exatamente aquele serviço com obra, e eu posso ter a atividade simplesmente de prestar. Vamos pegar um exemplo só para encerrar minha participação. Exatamente esse bombardeamento de nuvens. eu tenho o resultado, o produto ou o processo sendo contratado? O processo. Ou seja, não se contratou ali qualquer tipo de atividade como o processo mais produto. Logo, levantou, pulverizou, voltou, faz jus ao preço, serviço. Onde será devido? Outra história. Mas o que significa, portanto, que essa materialidade é o processo. Agora, se tivesse sido contratado, faça isso, mais o resultado tal, exemplo clássico na doutrina, um quadro. Não adianta simplesmente ter a atividade de pintar. É a atividade de pintar mais conclusão do quadro, portanto, processo mais produto. Aqui, sim, eu posso dizer que o prestador tornou-se devedor do serviço, enquanto que na pulverização, tornou-se devedor, ou seja, ele concluiu o serviço, portanto, credor do preço, simplesmente por executar a atividade. Pensar, portanto, em atividade meio e atividade fim, o cuidado que eu tenho é, não é pelo direito tributário que será resolvido. É direito civil, só civil e exclusivamente o civil. Resolvido o problema civil, o tributário entra para quantificar. Quanto é que vai pagar? Podemos ter outros problemas de que onde vai pagar? Vamos consultar o Alberto. Sem dúvida alguma. Mas, quando é que se tornou devedor, não é o direito tributário que resolve. Ele fala, olha, mostre para mim quando é que se torna devedor. Então, portanto, vamos ao código civil. Obrigado pela participação e a paciência de todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.